Eu andava certa noite, dia treze Triste, sozinho, desnorteado, perdido, cabreiro, besta Resolvi sair por aí chutando pedras, contando estrelas, cometas Por dentro mil pensamentos, perguntas do tipo Que vida é esta? Uma voz dentro da noite respondeu com assombração Isso é tudo que te resta 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 O Desde Governo Fazer o curso de dança A voz de Gatou Você vai, mas você vai Mas você volta Você vai, mas você volta Você vai, mas você volta Você vai, mas você volta Você vai dançar Mas você volta aqui Um disco voador Um disco voador De mim se aproximou De dentro dele uma voz De dentro dele Uma voz Aconselhou Sabe o que você faz? Pergunta pra essa outra voz Que parece assombração O seguinte E o que eu tenho com isso, meu? E o que eu tenho com isso? E o que eu tenho com isso? E o que eu tenho com isso? Vamos lá E o que eu tenho com ela?